Salmo 12 Salva-nos, Senhor! Já não há quem seja fiel. Já não se confie em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem. Venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é, Senhor, sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, sete vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens.